Quero saber quem tá ligado na nova música, ainda não foi lançada, mas já estamos fazendo de alguns shows E quem aprender a fazer a coreografia da música e dançar aqui a coreografia Pra vocês aprovarem, vai ganhar um antichete Vai ganhar um antichete, então vamos fazer primeiro assim, dar um som maior Eu sei que tem gente, fique ligado, quiser vir um pouquinho mais pra frente, pode vir, tá? Pode vir mais pra frente pra ficar mais bonito Depois nós vamos tirar uma foto bem pornografada, vai ficar topo, tá bom? Oi, tempero mulher Oi, tempero mulher, tempero no cafuné Oi, tempero mulher, faz isso agora Se não ser faridão, vai sair pra comer fora Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez, vai lá Oi, tempero mulher Tempero no cafuné Oi, tempero mulher, faz isso agora Se não ser maridão, vai sair pra comer fora Por enquanto vocês só sabem fazer a parte de sair e comer, né? É a melhor parte também, né? É sair e comer, né? Tem gente que come só assim E aí E aí E aí E aí